Próximo domingo acontece na Igreja Santíssimo Salvador a tradicional missa de abertura do Grito dos Excluídos. Nós vamos falar mais desse grande evento com a participação do Renato Violi. Renato, conta aí pra gente. O movimento surgiu há aproximadamente três décadas dentro da Igreja Católica e tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Eu estou aqui com o Frei José Fernandes, que é membro organizador do Grito dos Excluídos. Primeiro vamos explicar pra quem está assistindo o que é o Grito, Frei. Maravilha. Antes de tudo, é bom lembrar que o Grito é um movimento em nível nacional, uma iniciativa sim da CNBB, mas uma iniciativa que não pretende ficar apenas dentro da Igreja Católica. A iniciativa visa o macroecumenismo e para além das questões ecumênicas também. Ele visa envolvimento dos movimentos sociais populares, dos movimentos sindicais, dos movimentos estudantis. Pra quê? É a sociedade, pra nós de matriz cristã, é a sociedade, a partir da fé, gritando. E o grito tem toda uma dimensão, inclusive bíblica, desde lá da antiga aliança, o povo gritando. E quem grita por quê? Porque já está com a corda no pescoço, já está. E o grito, ele revela necessidades, digamos assim, os principais direitos fundamentais violados. É o caso da moradia, da educação, transporte coletivo, segurança pública, enfim. São os gritos da atual sociedade hoje. E nós temos ainda mais um motivo, né? Que é a situação climática. É verdade. Até porque o tema deste ano é os principais gritos no plural. Pra que a gente não fique apenas no grito, digamos assim, humano, embora as questões climáticas são também muito vinculadas às questões humanas, naturalmente, né? A primeira parte vai ser a abertura, né? Por meio de uma realização de uma missa. Explica pra gente. Pois é. Nós vamos celebrar uma eucaristia no próximo domingo, dia 25, aliás, Dom Justino é quem vai presidir, lá na Igreja Católica do Conjunto Veracruz I, ali na saída de Goiânia pra Trindade, na Igreja Católica Veracruz I, às 19h. E o grito do dia 7, ele será na ocupação Nova Canaã. Uma ocupação, aliás, em terreno da Ajeab, num terreno que, aliás, já está lá há sete anos. Tem mais ou menos umas 200 famílias. E a nossa opção de realizar pelo terceiro ano consecutivo o grito em uma ocupação é na perspectiva de denúncia de que as questões dos direitos fundamentais, especificamente da moradia, da educação e da saúde, nas áreas de ocupação de Goiânia e dos municípios vizinhos, são uma situação muito complicada na linha da dignidade do ser humano. É uma forma, então, também de cobrar providências das autoridades, né? Ao mesmo tempo que denuncia, o grito pede, olha, nós precisamos agilizar e construir políticas públicas que venham de encontro a essas necessidades. E, especialmente, esse grito tem um caráter bastante particular, porque nós estaremos a menos de um mês das eleições municipais. O grito, portanto, ele até ajuda a pautar as demandas daqueles e daquelas que se pretendem ser candidatos, né? Tá certo. Frei, muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. Jordeva, feito o convite, então, à população que mora ali no Veracruz e que pode acompanhar, vá ali até então à igreja, a igreja do conjunto Veracruz I, a igreja católica única do Veracruz I, domingo que vem, 19 horas. E um detalhe, essa missa a gente aguarda e convida a toda a população, porque o grito é em nível de arquidiocese, não é apenas lá do conjunto das comunidades vizinhas. Tá certo, Jordeva, feito então o convite, volto com você aí no estúdio. Obrigado.